As suas vidas à disposição da defesa do país, em determinadas circunstâncias, têm 100% da sua previdência, da sua aposentadoria, financiada pela União. Agora, eles dão uma contribuição de 7,5% do salário, que é um fundo de pensão para sustentar suas mulheres, seus filhos, seus pais. O general Figueiredo, velhinho já e preocupado com a sua vida, adotou os netos. Para que os netos, que não eram filhos de oficiais do exército, pudessem usufruir a pensão do Figueiredo como general. Pois bem, eles contribuem com 3 bilhões por ano. Agora, o Guedes e o Bolsonaro dizem não, vamos subir em 40% a contribuição deles. 40% de 3 bilhões é 1 milhão e 200. Então, eles passariam a contribuir com 4 bilhões e 200. Qual é o valor da despesa, da previdência, da seguridade dos militares, antes desses aumentos que eles querem dar na tal reforma deles? É 33 bilhões e 700 milhões de reais. Então, esta é uma distorção, este é um furo. Os juízes recebem salários maravilhosos, os políticos. Vamos falar das vantagens que concedem a nós lá no Senado? Eu não usufruo disso. Eu contei meu tempo numa aposentadoria do INSS e eu recebo 2.700 reais por mês. E tem uma verba de representação de ex-governador. Fui governador por 3 vezes e ainda se mantém no Paraná e outros estados brasileiros, esta verba de ex-governador. Se não, depois de ter sacrificado ou dedicado a minha vida, a política, aos interesses populares, eu estaria venhando com 2.700 reais exclusivamente. Mas precisa haver mudança nisso. Funcionário público podia mexer na idade, sim, podia mexer. Ou aumenta a contribuição, mas eles vão aonde? 70% do tal trilhão do Guedes é tirado do trabalhador CLT, do mais pobre do Brasil, dos professores, dos operários de salário mínimo. Então, é uma vergonha o que eles estão fazendo. Quando o Zeca Dirceu disse que o Guedes era uma tchutchuca, eu fiquei cá entre nós satisfeito. Agora, achar que foi um desrespeito, um palavrão, desrespeito é o Bolsonaro conversando com deputadas na época que estavam lá na Câmara Federal. Vamos deixar dessa hipocrisia, essa moralidade falsa. Desrespeito é escravizar o trabalhador brasileiro. Requel, eu queria pedir para as pessoas que estão nos assistindo. Tchutchucas, inclusive. Vocês estão nos assistindo para se inscrever no canal à esquerda. A gente precisa disso. Nós já temos 20 mil inscritos. Esse canal tem que ser um espaço de resistência a esse governo do Bolsonaro. Então, vocês que estão assistindo na página do Facebook do senador Roberto Requião, entre no YouTube e se inscreva à esquerda. E ative o sininho para receber notificação. É a pessoa, todo vídeo que tem... Você está especialista, eu não entendo o negócio desse... Eu estou porque eu preciso. A gente quer construir um canal que seja um canal forte, com muita gente assistindo. E eu estou aqui conversando com o Requião. Amanhã, vocês sabem, 7 de abril, um ano da prisão injusta e ilegal do presidente Lula. O presidente, quem conversa com ele nesse último período, o Requião tem que dizer, porque ele está indignado. Está indignado. E o que toca muito ele é isso. Soberania nacional e a vida do povo mais pobre. Na verdade, tem gente que esquece. Eu sou nordestino. Fui senador pelo Rio, deputado, prefeito, em Nova Iguaçu. Mas eu nasci no Nordeste. No Nordeste, muita gente morria de fome nesse país. Nós temos um número... Em 2001, Requião, nós tínhamos uma média de 300 mortes por dia de crianças por desnutrição. Na minha avaliação, essa reforma da Previdência, que baixa o benefício de prestação continuada. Benefício de prestação continuada, quem recebe é idoso que tem uma renda familiar inferior a um quarto de salário mínimo. Idoso muito pobre. E pessoas com deficiência. Eles têm a cara de pau de baixar isso de um salário mínimo para 400 reais. Que já é uma miséria. Que já é uma miséria. 400 reais sem nenhuma vinculação. Vocês sabem, é, que fizeram um estudo, o IPET tem um estudo, sobre a criação daquele grande mercado de consumo de massas no governo do presidente Lula. E foram atrás de saber o que mais contribuiu para aquilo. Se foi crédito. Se foi o aumento de salário mínimo. Sabe qual foi a constatação deles? Que foi o aumento do salário mínimo não nativo. Na Previdência. Fez funcionar os municípios do interior do Brasil. O dinheiro que chegava na mão daquele aposentado, daquele aposentado, daquele mobilizava. E aquilo ia direto para o consumo. Aquele é um dinheiro que ninguém poupa. Que movimentou a economia. Além de ver se diz que é nordestino. Nós somos brasileiros. Eu nasci aqui em Curitiba. Eu tenho um avô baiano e um avô sergipano. Eu tenho uma avó filha de alemães e a outra avó italiana. Nasceu, a minha avó nasceu aqui em Curitiba, perto de Morretes. Quinze dias depois da família ter chegado da Itália. Viveram para cá para trazer o bicho da seda, não deu certo. Montaram o armazém e começaram a trabalhar em mil coisas. E eu sou descendente de negro, de índio, nessa mesclagem da história de uma família antiga no Brasil. Então, nós temos que incorporar... Nós somos brasileiros. Não tem esse negócio de sul, de norte, de separatismo. Agora, é evidente que a derrota do Bolsonaro foi mais séria no norte. Porque o norte sempre foi mais desprestigiado no Brasil. O norte e o nordeste. E no governo do Lula houve, sem a menor sombra de dúvida, um avanço. Investimento, salário mínimo. Universidade, muita universidade. Universidade no interior. Pois é. E o resultado das universidades foi fantástico. O ensino superior tem resultados magníficos. Nós somos brasileiros. E nós temos que resistir isso por igual. Você foi presidente da Comissão de Educação, senão? Foi, fui presidente da Comissão de Educação, duas vezes. Como é que você vê ter um ministro como o Vélez? Não, eu acho que o Vélez não pode ser demitido. Eu quero, inclusive aqui, utilizando o seu portal de esquerda aí, fazer um movimento Fica Vélez. Porque descaracteriza completamente o governo do Bolsonaro. É um governo mobilizado por um movimento fundamentalista, que são os da Terra Plana. É o movimento religioso da Terra Plana. É o Vélez, é o Araújo. O Ernesto Araújo. Vamos falar sobre o Ernesto Araújo. O filho do nosso presidente publicou que estavam tentando transformar o pai dele num ventrículo. Ele quis falar em ventrílogo e falou em ventrículo. Então, é uma esculhambação total. É o Jesus na goiabeira, é o ventrículo, é a homofobia, é a agressão à China, é a agressão aos árabes, é a agricultura perdendo o mercado. É uma esculhambação generalizada. E o Bolsonaro declarou que ele já implantou 95% do seu programa. Eu fiquei contentíssimo, Lidberg. Porque numa semana a mais ele coloca os 5% e vai embora. Porque 95% do programa dele significava o quê? Acabar com a hora de verão e o que mais? Não tem cabimento. Nós estamos rigorosamente sem governo. Agora, queria que você falasse um pouco aqui sobre o papel do Mourão. Você viu que a Fiesp, Paulo Skaff, recebeu o Mourão, uns 700 empresários. Eu fico vendo o papel dessas elites aqui no Brasil. Porque nunca tiveram um compromisso democrático. Você tem uma coisa que o PT errou, errou o seu governo inteiro. Foi ter subestimado isso. E ter feito uma política completamente equivocada em relação à instituição. Estou falando tudo isso porque essa turma aqui no Brasil tentou derrubar o Getúlio e teve 54. Deu golpe no Jango. Teve à frente desse processo do impeachment. Mas já reuniram o Mourão. Eu queria que você fizesse uma avaliação sobre esse... Lidberg, você sabe que eu tenho críticas pesadas ao PT. Você é pietista. Eu não sou. Mas é verdade que no Senado nós acabamos fazendo a crítica juntos. 2015, quem é que fez uma luta contra nós dois juntos? Porque, pessoal... Meirelles... Nós votamos contra o ajuste fiscal. Votamos contra aquele ajuste fiscal. Claro, porque era uma loucura, né? Eu me lembro de estar procurando você no seu gabinete... É uma preocupação muito grande com o salário mínimo, que foi fundamental. A vida dos trabalhadores mudou. Mas faltou uma política de investimentos na industrialização sustentável que livrasse o Brasil dessas crises internacionais que ele está vivendo. Hoje, por exemplo, não estamos muito vinculados à China. Eu acho que foi muito bom. Mas a vinculação do tamanho que está impede a existência de um país soberano. Nós ficamos na mão do jogo político chinês. Agora, a China está se compondo com os Estados Unidos, que é o seu principal adversário, o adversário do Brexit, e passa a comprar soja e carne dos Estados Unidos. E os nossos agricultores, que estavam esperando esse mercado que estava sendo sustentado até agora, entram no desespero, e ainda se reúnem com o Mourão, na Ciespa e São Paulo, o que eles têm na cabeça? Eles não estão percebendo que é um erro fundamental a continuidade disso? O governo do Temer tem continuidade no governo do Bolsonaro. E os erros cometidos pelo governo do PT, de certa forma, têm uma semelhança com isso. Que é a falta de preocupação num projeto de país soberano. O Brasil é grande demais para ser apêndice, Estado associado nos Estados Unidos, como em Porto Reino. Mas eu quero chamar a atenção sua, Requião. Há três semanas atrás, John Bolton, que é o secretário de segurança, assessor de segurança do Trump, deu uma declaração falando novamente da doutrina morro. É, América para os americanos. A reedição da doutrina morro, que teve um peso no século XIX, teve também no século XX, porque agora a gente está enfrentando uma guerra comercial gigantesca entre Estados Unidos e China, uma guerra que passa por tecnologia, tem a batalha agora da Huawei, chinesa, que está à frente em relação ao 5G, e eles estão dizendo praticamente o seguinte, olha, esse pedaço aqui é nosso, é meu. Mas eu presidi o parlamento europeu e latino-americano, você sabe disso. Claro. E você foi importante na minha eleição. E tive com aquele presidente lá da Europa, qual o nome dele? Eu estive agora em Bruxelas e estive com ele, mandou um abraço agora para você. Esqueci o nome, aquele... Presidente do Podemos? Não, o presidente, quem dividiu a presidência com você. Ah, o Ramon Iauregui Atondo. Exatamente. Partido socialista europeu. Era você e o Ramon. Era espanhol, Ramon Iauregui Atondo. Mas veja bem, eu marquei junto com o Ramon, que eram duas co-presidências, né? Era o presidente europeu e o presidente latino-americano era o presidente latino-americano. Fizemos reuniões em muitos lugares do mundo. Fizemos no leste europeu, Estônia, Letônia, Lituânia. Andamos aí pelo planeta Terra. E a última reunião na Europa nós convocamos na Itália. Era para ser em Roma, uma bagunça, aquele congresso lá, tão bagunçado quanto o nosso. E nós fizemos em Florença, no Palácio Vecchio. Você sabe que na abertura, o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, vai fazer um discurso e diz o seguinte. Quando ele falava dos investimentos chineses e russos na Venezuela. Não é possível. A América Latina é nossa. Quando ele terminou, disse, eu quero uma cidadania italiana para ser um pouco dono da América Latina também. É a mesma atuada dos norte-americanos. Eles querem resolver os seus problemas do equívoco liberal na sua economia à custa do sacrifício dos países latino-americanos e outros países. Isso é uma verdadeira loucura. Teve um atrito pesado com os representantes da Venezuela. E o que eles querem da Venezuela? Fique bem claro. Eu não acho que o Maduro faça um governo exemplar. Tem muitas críticas ao Maduro. Mas está na cara que eles querem o petróleo. Por que ajuda a humanitária na Venezuela e não no Haiti? O petróleo da Venezuela fica a três dias e meio, quatro dias dos Estados Unidos. Não é a maior reserva de petróleo do mundo, não é a Arábia Saudita, não, é a Venezuela. Vamos admitir que seja a segunda. Vamos admitir que seja a segunda. Não vamos entrar nessa discussão. Três dias e meio. A Arábia Saudita fica 45, 50 dias de navio, nas duas hipóteses. Então, todo o sistema de refinagem de petróleo dos Estados Unidos é feito para refinar o petróleo venezuelano, que é pesado também. Então, eles querem o petróleo e voltam. Eles mandavam na PDVSA. E quando eles mandavam na PDVSA, o bucho, o barreio de petróleo, era vendido por 4 a 6 dólares. E chegou a 140. Os americanos usufruíam a totalidade dos lucros daquilo, em parceria com uma população enriquecida da Venezuela, que é o maior consumidor de champanhe e perfume francês do mundo. A burguesia venezuelana. Requião, eu queria chamar a atenção que, veja bem, você falou do petróleo da Venezuela. No Brasil, em 2007, a descoberta do pré-sal foi a maior descoberta do século XXI. Tem gente que fala em 160 bilhões de barris de petróleo. Isso pode vir a se tornar a terceira, a maior descoberta do século XXI. Era a máquina da retomada do desenvolvimento da LIL. Garantia a aposentadoria dos trabalhadores, que precisa de algumas correções... Investimentos para a saúde e para a educação. E investimento na industrialização do país. E uma política, que era a política de conteúdo local, que ergueu todo o setor, o setor da indústria naval no Brasil. Lá no Rio de Janeiro era emprego para o desado. Isso está sendo destruído. Agora, veja bem, a descoberta foi em 2007. Em 2008, os Estados Unidos recriam a quarta frota da Marinha no Atlântico Sul. Estava desativada desde a década de 50. Depois, o que a gente vê? Não estamos inventando. Já foram revelados, tanto pelo Assange quanto pelo Snowden, um esquema de espionagem gigantesco. A serviço da Lava Jato. Passou a serviço de espionagem na Petrobras, na Presidenta Dilma, no gabinete da Presidenta Dilma, no avião da Presidenta Dilma. Isso tudo está revelado. Aí nós começamos a ter uma outra coisa que, para mim, é impressionante. A relação com o Departamento de Justiça norte-americano, com juízes e procuradores da Lava Jato. É que eu fiz um vídeo... Financiando cursos para procuradores e juízes brasileiros. Financiando cursos e mais. Eu fiz um vídeo que está na página do nosso canal, à esquerda, que eu falo do papel dos Estados Unidos nesse golpe. Tem documentos do Eclix. Vazaram documentos que são correspondências diplomáticas norte-americanas. Está escrito, né, que é um 2009. Projeto Pontes. A primeira reunião. E depois ele sai dizendo, olha, tem que se formar forças-tarefas em cima de um caso concreto, com a ajuda dos treinadores norte-americanos. E ele fala de três lugares. São Paulo, Mato Grosso do Sul ou Curitiba. Então, a relação desses procuradores da Lava Jato é direta com o Departamento de Justiça norte-americano. Só que os procuradores são os deslumbrados. Mais do que deslumbrados, né? Você viu, o Moro entusiasmou todos nós no começo. Que troço por resto. Aliás, eu continuo dizendo que a quebra da caixa preta da corrupção brasileira da Lava Jato não pode ser esquecida também. Mas como é que um juiz brasileiro ia uma, duas vezes por mês para os Estados Unidos? Quanto a gente... Eu, o governador de Estado, não conseguia sair daqui. Tinha trabalho dia e noite, ele com uma ação, uma operação fantástica. Tinha tempo para isso. É uma vinculação direta. Então, a Lava Jato pegou corruptos no Brasil. Mas acabou sendo um instrumento para o fim da soberania do país. E nós temos que reverter isso. E a reversão é clara. Dinheiro público na economia, não há inflação. Temos que investir dinheiro, retomar o processo de desenvolvimento, apoiar o empresário nacional, garantir salário para os trabalhadores. Os Estados Unidos, na crise, que foi corrigida por Nildea, o novo pacto, resolveu a retomada do desenvolvimento, seguindo o russo e uma opinião do Ford, que era o seguinte, diminua, presidente, a carga horária por lei e aumenta o salário mínimo por lei, senão o país vai quebrar. Está todo mundo entrando na linha de montagem, aumentando a produção e não vai ter consumidor, quebra todo mundo. Mais gente trabalhando, salário para circular. É isso que nós precisamos. Não existe a possibilidade de um país que não esteja em pleno desenvolvimento, com tecnologia avançadíssima, crescer sem a participação do Estado, do capital público nesse processo. Dinheiro barato, BNDES e impostos razoáveis. Não essa brutalidade para pagar a dívida pública que nós sofremos. Requião, Requião falou do New Deal, na verdade, esse era o grande caminho. O que houve no pós-segunda guerra, quando você tinha Keynes, Keynes hoje é criminalizado. A Dilma foi, foi o impeachment da Dilma, eles usaram os argumentos absurdos, manobras fiscais. Eu falo tudo isso para dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu estou aqui com o senador Roberto Requião, amanhã, 7 de abril, um ano da prisão do presidente Lula. Eu queria pedir que vocês entrassem no canal à esquerda, no YouTube. Você que está na página do senador Roberto Requião, na minha página do Facebook. É um canal que eu faço junto com a senadora Vanessa Graziotino. Segunda-feira, meio-dia, nós vamos estar entrevistando o Valesca Martins para falar das fragilidades jurídicas do presidente Lula. Mas a gente precisa muito que você entre no YouTube, se inscreva no nosso canal. Canal à esquerda. E ative o sininho para receber notificação. Você daqui a pouco vai ter que gravar seus vídeos também para o YouTube. Aprender essa coisa. Eu estive com o Paulo Henrique Amorim, que deu uma aula para a gente, como é que ele faz. O Paulo Henrique Amorim mandou um grande abraço para você também, Requião. Mas deixa eu fazer uma observação para você. O nome do programa é Esquerda. A esquerda é a fraternidade, é o amor, a direita é o egoísmo, é o individualismo. É fácil entender isso. Mas a gente não deve mais utilizar essas palavras descriminalizantes. O Lula foi eleito com o voto dos brasileiros, que elegeram o Collor, que elegeram o Fernando Henrique, que elegeram o Bolsonaro agora. Por quê? A decepção. A lava-jato utilizada pela Globo transformou todo mundo em corrupto. Você é acusado de corrupção e eu te conheço, sei como você vive, como vive a tua família. Você vai ser corrupto. Mas o fundamental é que nós precisamos de um projeto para o Brasil. Eu brinco às vezes do Cochinha e tal, mas não é por aí. Eu acho que quem votou no Bolsonaro, votou no Lula com muita esperança também e se frustrou nesse processo de corrupção que foi magnificado pelas televisões, fundamentalmente pela Globo, pelos interesses norte-americanos. Nós precisamos reconstruir um projeto de desenvolvimento para o Brasil. inspirado no Horace Grille e Armachach, na Alemanha, que deu a partida da grande associação do Estado alemão com empresas, viabilizou o fim da inflação numa semana e o desemprego acabou em seis meses. Isso foi o caminho dos Estados Unidos também, que se preocupou mais, do ponto de vista social, com os empregos. A participação do Estado com o empresariado, os investimentos públicos deficitários, mas não inflacionários, porque numa crise não há possibilidade de haver inflação. O projeto nacional, projeto de desenvolvimento para o Brasil, de todos os brasileiros. Agora, o que é que nós estamos vendo? Jesus na goiabeira, o ventrículo do... Carlos Bolsonaro. Do Bolsonaro anunciado pelo filho dele, né? Vem cá. Eu falo dessa bobageada toda, sem projeto, são cem dias de governo, sem nenhuma proposta para o Brasil. E a questão do Lula, que fique bem clara, o Lula foi utilizado para isso, agredindo o Estado democrático de direito no Brasil. Os processos contra o Lula têm que ser anulados. E se existe alguma coisa a ser examinada, que sejam examinadas com juízes desligados dos interesses dos Estados Unidos. Porque o Lula pode ser processado, sim, pode ser condenado se tiver a culpa, mas é evidente que as acusações e a condenação do Lula foram viabilizadas para colocar o Bolsonaro no poder. E qual foi o resultado disso? Perdemos o pré-sal, estão autorizando vendas de terras brasileiras, estão acabando com o direito dos trabalhadores, e agora até o pessoal da estrutura rural brasileira, que é maravilhosa, está sofrendo com essas agressões à China e aos árabes, sem nenhum cabimento. É isso, Luiz Guerra. Você acha que vai ter reação desse setor ligado ao agronegócio? Porque o grau de maluquice da política externa pode prejudicar muito. Pode não, está prejudicando. Está prejudicando. Você veja, exportação para os países árabes, 13 bilhões de exportação para Israel, 460 milhões. E ali é proteína animal. Cuidado sempre com isso, né? Não vamos esquecer o holocausto, o sacrifício brutal do povo judeu no mundo. Agora, apoiar o Bibi, o Netanyahu, não tem nenhum sentido. Direito acusado de corrupção, vai Israel, que resolvam os problemas dele com o Bibi. Mas nós estamos entrando num jogo muito complicado. Porque amanhã, o Brasil, em crise, vai ter alguns idiotas dizendo que a culpa é dos semitas, dos judeus. E isso também não pode mais ser admitido. O antissemitismo, essa estupidez, eu espero que tenha sido varrida da face da terra. Mas está aí Bolsonaro e esses idiotas, com as atitudes absolutamente inconsequentes, provocando uma situação que pode abrir espaço para a criação de um novo antissemitismo no Brasil. Amanhã nós vamos ter esse ato do Lula lá. Eu vou agora passar na vigília, porque essa hora tem aquele boa noite, presidente Lula. Faz algum tempo que eu não vim aqui a Curitiba. Para mim, eu confesso que é sempre muito doloroso chegar ali perto, saber que o Lula está preso lá, enfrentando tantos problemas pessoais que ele enfrentou, a perda do seu neto, Arthur. E o mais grave é que... O fundamental é que sem base no direito brasileiro, sem base no direito brasileiro, a prisão foi feita para eleger o Bolsonaro, ou um outro Bolsonaro. O Bolsonaro estava à mão, foi o Bolsonaro. Não deixaram o Bolsonaro falar, ficou fora de tudo, agora ele fala. Eles impediram duas pessoas de falar para o Bolsonaro. Impediram o Lula, que o Lula não podia falar. Você sabe que qualquer pessoa que é preso dá entrevista para qualquer pessoa, eles impediram... O Lula não podia falar. Impediram o Bolsonaro de falar. Porque se ele falasse, ele ia mostrar... Mostrar quem era. É o que ele está mostrando hoje, né? Ele ia mostrar... E a coisa mais maluca, depois foi a condenação do Lula, do Lula na questão da chapa. Quando a juíza copia a sentença do Moro do apartamento e aplica a uma realidade completamente diferente. Isso é demonstração clara de que não levaram a sério essa investigação. Tem que ser anulada e o Lula tem que ser julgado por juízes independentes. Requião, e tem mais, né? Essa mesma sentença da juíza, a mesma sentença, ela diz o seguinte, que foram duas relações. Do Léo Pinheiro e Zé Aldemario. Que são a mesma pessoa. É um apelido que ele usava. Ela não sabia o que estava tratando. Requião, eu queria te agradecer. Eu vou lá agora para a frente da Polícia Federal, onde o Lula está preso. Vai ter essa boa noite. Tem gente vindo de tudo que é Estado. Tem aquele clima de emoção no dia de hoje. É uma emoção que não é de tristeza. É uma emoção que traz indignação. Acho que a palavra é o que o Lula está sentindo. Indignação com o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que a gente vai resistir. A bandeira da luta contra a reforma da Previdência é algo fundamental. Porque as pessoas vão fazer conta. As pessoas vão ver que os mais prejudicados são os mais pobres. A gente tem um longo período de luta e de resistência pela frente. Eu quero te agradecer muito. Vanessa Graziottin. Um abraço, Vanessa. Nós vamos estar segunda-feira entrevistando a Valência, que é o meio-dia. Eu quero agradecer o Leomar da Tuche, do TV 247, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Você sabe que eu continuo bloqueado no 247? Não consigo entrar. O Atuche, desbloqueou, repião. Aparece no Twitter. Eu, inclusive, às vezes retuito. Às vezes não. Normalmente retuito o que ele publica. Mas quando eu tento abrir, eu não abro. A Tuche, desbloqueou, Requião. Eu não sei o que foi. Mas, olha, eu acabo agradecendo a todos. Novamente pedi para as pessoas que se inscreverem no canal à esquerda. Se você puder conversar com os amigos também, porque é fundamental que a gente cresça logo. Para a gente isso é muito importante. Muito obrigado, Requião. Estamos aqui de Curitiba. Lula livre. Brasil livre. Lula livre é sinônimo de Brasil livre. Boa. Vamos lá.